Eles podem ser fofinhos, nervosos, diferentes, mas todos eles precisam de amor, carinho e cuidado. No ar, o Momento Pet. Já está na linha conosco o médico veterinário do Dr. Alexandre Silva. Rapaz, Dr. Alexandre, antes da gente começar o quadro, já deixa eu falar para o ouvinte. Este quadro estará na íntegra no nosso canal do YouTube, Rádio Clube 98 de Patos de Minas e, posteriormente, também postado no nosso portal Clube Notícia. Todas as dicas do Momento Pet você confere por lá também. Olá, Dr. Alexandre. Boa noite. Como foi a semana? Boa noite, Matheus. Boa noite para todo mundo que está nos desculpando aí nessa noite. Foi uma semana muito boa, graças a Deus. Corrida, mas foi muito boa. Amém. Show de bola, doutor. E vamos falar, então, deste assunto que gera uma repercussão muito grande. Afinal de contas, os nossos pets é rara, às vezes, que a gente não vê uma dermatite alérgica, né? Por conta da picada de pulgas e carrapatos. Antes da gente partir para falar a respeito do assunto, como fazer com que o nosso pet não tenha pulgas e nem carrapatos, doutor? Exatamente, Matheus. A principal forma de a gente prevenir a dermatite alérgica picada de pulgas e carrapatos é a gente prevenir o contato dos carrapatos e das pulgas no nosso cachorro e no nosso gato. Essa dermatite alérgica atinge tanto os cachorros quanto os gatos, né? Principalmente as pulgas têm atingido mais os gatos e o carrapato, mais os cachorros. Mas podem atingir cada um, pode atingir as duas espécies. Qual que é a principal forma de prevenção, gente? É duas formas. É a gente controlar o carrapato e a pulga no nosso cachorrinho, no nosso gato, e fazer o controle no ambiente também. É o segundo ponto que muitas das vezes a gente não conhece a importância disso e ele é a principal forma que a gente tem que prevenir. No caso dos carrapatos, 95% dos carrapatos não estão no nosso animal. 95% está no nosso casa, no nosso quintal. 95% dos carrapatos está no ambiente. Então, se a gente controlar no nosso animal, tem 95% para trás. Então, a gente tem que controlar no ambiente. Como que a gente faz esse controle? O controle no ambiente para carrapatos e para pulgas é principalmente através da detetização. Tem alguns produtos que o seu veterinário vai te indicar para você usar em casa, para você pulverizar na sua casa. Carrapato, gente, principalmente lugar alto que eles ficam escondidos. É lugar alto, é lá no telhado, em qualquer buraquinho da parede. Por exemplo, se a parede é feita de madeira, se a parede é feita com chapiscado, por exemplo. Qualquer buraquinho pequenininho que o carrapato possa entrar, pode ter carrapato escondido ali. O carrapato tem algumas fases de vida dele. Em toda a fase de vida dele, ele sobe e desce do animal várias vezes, para ele poder se alimentar e trocar e ficar mais velho, para a próxima fase de vida dele. Então, a gente tem que pegar ele quando ele estiver no ambiente. Quando ele cair, a gente pega ele. Então, o seu veterinário vai te indicar os produtos certos que você vai usar para detetizar o ambiente. Você vai detetizar esse ambiente entre sete e dez dias. Por exemplo, toda semana, com infestações. Por exemplo, se a sua casa está muito cheia de carrapato e pulga, você pode fazer esse controle cada semana. Cada semana você detetiza uma vez, ou a cada dez dias. Você detetiza a sua casa. E é muito importante para o controle de pulga, gente, a gente fazer o controle onde ele dorme. Por exemplo, se o seu gato e o seu cachorro dormem na caminha, procure lavar a caminha dele pelo menos uma vez por semana. Ainda bem, a pulga é muito sensível à água com sabão. Então, pegue a caminha do seu gato, do seu cachorro, e lave. Por exemplo, estipule um dia por semana. Há uma dica para você. Estipule um dia da semana para você lavar essa caminha. Por exemplo, junto com o dia de você lavar a roupa. Você estipula aquele dia, coloca duas caminhas para ele, enquanto uma está secando, a outra está para ele usar. E você faz essa troca da caminha, o que é muito importante. Porque quando você lava a roupa, você tira os ovos da pulga. Os ovos estão ali, as pulpas que estão ali. Porque quando o animal dorme, é quando a pulga bota os ovinhos dela. E quando ela bota os ovinhos e o animal levanta para dar aquela sacudida, os ovinhos são espalhados ao redor de onde ele dorme. Se ele dorme na sua cama, vai ter uma quantidade maior de pulgas na sua cama. Se ele dorme na caminha, os ovos da pulga, as pulpas, que é o casulinho da pulga, vai estar na caminha. Se for no sofá, a mesma coisa. E, por exemplo, se o seu pet dorme no sofá, é muito importante você passar o aspirador de pó, pelo menos três vezes na semana. Porque como não tem como lavar o sofá, não tem como fazer outras formas de higienização do seu sofá, mais pesadas, você tem que passar o aspirador de pó. Porque o aspirador de pó vai sugar as pulpas e os ovos e não vai deixar as pulgas botarem seus ovinhos ali. O que é muito difícil, gente, a gente ver as pulgas. Na maioria das vezes, a gente não encontra as pulgas no pelo do seu animal. Na maioria das vezes, a gente encontra só o cocôzinho da pulga. Então, às vezes, você fala, ah, não, mas meu cachorro, meu gato, não tem pulga. Às vezes, é porque você não viu a pulga. Uma dica, Matheus, que eu vou dar para vocês aqui, para vocês encontrarem e saberem como que tem pulga no seu animal. Ó, primeira coisa, você vai abrir o pelo do seu animal, você vai afastar os pelos assim, e vai ver se tem algumas bolinhas pretas lá, bem pequenininhas. Se tiver essas bolinhas pretas lá, essas bolinhas pretas é o cocô da pulga. Se tem cocô da pulga, tem pulga junto, tá? Outra dica, você pode confirmar se aquela bolinha é o cocô da pulga, você pega aquela bolinha e coloca dentro de um copinho d'água. Se aquela bolinha ficar numa aparência de sangue vermelho, um vermelho mais escurecido, mais para o lado de marrom, aí aquilo é o cocô da pulga, porque é o sangue que ele sugou do seu animal que virou o cocô da pulga. E esse cocô da pulga vai ser o alimento para as próximas gerações da pulga. Então, a gente tem que tirar esse cocô também para não ter alimento para as próximas gerações de pulga e a gente tirar essa pulga, tá? Então, é muito importante, gente, prevenção. Pulga e carrapato. Pulga, a gente tem que lavar o ambiente, passar aspirador de pó, carrapato, detetizar o ambiente, lembrar de não estourar o carrapato com a mão, porque se a gente estoura o carrapato com a mão, a gente só espalha os ovos no ambiente. Cada fêmea daquela gordinha lá é 2 mil ovos por fêmea. Agora, você imagina 2 mil ovos na sua casa. O PT que vira. Então, não estoura com a mão. Na hora que você for tirar o carrapato, gira o carrapato e puxa. Aí você vai colocar no copinho com álcool e vai botar fogo depois. Ou só no álcool mesmo que ele já vai morrer, tá? Mas é muito importante fazer esse... Não estourar o carrapato com a mão. Outra forma de prevenção que a gente tem que fazer é fazer o controle no seu animal. É dar o remédio para carrapato para ele. Esse remédio de carrapato não vai deixar o carrapato ir sugando o sangue do seu animal e colocando doença lá. Por exemplo, doença do carrapato, erliquiose, doença de Lyme, a gente tem babesiosa, anaplasmose. Então, são várias doenças que são transmitidas pelo carrapato. E a dermatite alérgica, que a gente está falando hoje. Dentro da saliva do carrapato e da pulga, tem componentes que podem irritar a pele do seu pet. Isso é individual de cada animal. Alguns animais não vão apresentar nada e alguns pets mais sensíveis vão apresentar alergia a essa saliva do carrapato e da pulga. Então, para não ter esse contato, a gente tem que dar o remédio para carrapato para ele não... O carrapato não chegar a tomar o sangue, a chupar o sangue do seu animal. Doutor, eu tenho aqui algumas participações, até para quem está nos assistindo pelo Facebook vai perceber que eu estou com a cabeça aqui no telefone. É porque eu estou olhando aqui as participações e filtrando aquelas que são mais importantes para o momento. A Mônica está aqui participando conosco e ela diz o seguinte... Olá, boa tarde. Tenho um cachorro idoso, de 13 anos. Ele tem alergia a picadas. Já usei várias medicações, fiz várias receitas caseiras, banhos com detergente de coco, mas nada resolve. Ele tem perda de pelos nas patas, fica vermelho, às vezes na carne viva. Agradeço se o senhor puder nos ajudar. Então, a melhor forma de fazer é controlar no ambiente, primeiramente. O controle no ambiente nem sempre tem relação. Por exemplo, a minha casa é limpinha e tem pulga. Não, os nossos desinfetantes, os nossos produtos de limpeza que a gente usa no dia a dia, eles não matam as pulgas. Eles não são... Ah, eu vou só passar um paninho aqui e vai matar. Não, o que mata a pulga é você pegar a caminha dele e botar para lavar. É colocar lá para lavar. É pegar... Se eles têm contato com o sofá, passar aspirador. O detergente, ah, eu vou passar um paninho que vai resolver. Não vai resolver. Você vai continuar tendo a pulga ali no ambiente. Por que as pessoas... Detergente de coco, sabão de coco, esse negócio de coco, o coco ajuda em alguma coisa, doutor? Então, gente, o detergente não é recomendado para a gente dar banho no nosso pet. Principalmente se o seu pet, ele é alérgico à picada de pulga, muito provavelmente ele vai ter alergia. A pele dele vai ser mais sensível e vai ser mais provável ele ter alergia a outra coisa. Então, você pode estar predispondo a ele desenvolver alergia a outra coisa. Você pode desenvolver alergia contra esse detergente ou esse sabão de coco. É, e a situação pode ficar pior. Não é o recomendado para a gente dar o banho no nosso pet. O recomendado é a gente dar shampoos específicos para o seu pet. Você vai ter uma formulação especial para isso. A Amanda, está aqui, meu cachorro tufão fica cheio de ferida, coceira, quando uma pulga morde nele. O que eu faço, doutor Alexandre? De novo, gente, controle no ambiente e controle no seu animal. Uma coisa muito importante se a dermatite alérgica ela é quando o seu animal é picado pelo carrapato e pela pulga o mais importante é a gente não deixar ele picar. Tem alguns comprimidos que a gente compra contra a pulga e o carrapato eles agem se o carrapato a hora que o carrapato vai picar e a pulga vai picar ele vai sugar o veneno e vai morrer. Só que ele picou o seu animal e se ele picou o seu animal se ele sugou o sangue dele ali mesmo que seja um pouquinho pode causar alergia. O ideal nesses casos é colocar coleira no seu animal aquelas coleiras antiparasitárias elas não vão deixar a pulga e o carrapato subir no seu animal. Quando ele subir na pelagem ele já vai morrer. Então não vai chegar a picar o seu animal. Esse é o ideal. É as coleiras antiparasitárias que a gente tem várias no mercado aí hoje. Uai! Tem coleira que combate picada de carrapato e pulga? Sim, coleira que combate. Uai, gente! Ela solta um remédio durante todo o pelo do animal ali por todo o pelo, Matheus. E não deixa a hora que o carrapato entra em contato com esse com esse veneno que não é tóxico para o carrapato e para a pulga. Quando ela entra em contato com esse veneno aí ela vai cair e não vai chegar nem a morder o seu animal. Então ele vai cair e já vai morrer. Gente, que interessante! Esse é o ideal é o mais é o melhor, tá? junto com o controle ambiental do seu, da sua casa. É o aspirador é passando é lavando a caminha lavando principalmente, gente onde seu pé te dorme é ali que você tem que intensificar a sua limpeza é pé de onde ele dorme porque lembre-se a hora que ele levanta daquela sacudida de manhã que os ovinhos vão ser espalhados ao redor ali embaixo do sofá embaixo da bezinha é ali que você tem que investigar nos lugares pequenininhos que ele fica de carapato bugal Doutor, eu tenho aqui a pergunta da Nayala Nayala isso mesmo desculpa se tiver errada a pronúncia viu Nayala é... minha gata tem 18 meses e está com a DAPP eu não sei o que que é esse termo só pode explicar pra gente depois da pergunta dela é a dermatite alérgica ah, a dermatite alérgica e... aí então minha gata tem 18 meses e está com a dermatite alérgica gostaria de saber como tratar e quais são os medicamentos que ela deve tomar por favor me ajude então gente os medicamentos que essa gatinha pode usar é os medicamentos é a coleira e tem a gente tem no mercado também alguns antiparasitários que ele vem numa bisnaguinha essa bisnaguinha você vai abrir o pelo do seu animal você vai abrir o pelo assim e vai colocar essa bisnaguinha na pele do seu animal não é no pelo é na pele você vai abrir o pelo vai afastar o pelo pra você vir enxergar a pele vai fazer como se fosse um caminhozinho assim ó como se fosse as portas do seu animal você vai abrir vai fazer um caminhozinho ali e vai despejar essa bisnaguinha durante todo as costas do seu animal essa bisnaguinha vai proteger o contato da pulga e do carrapato no seu animal é uma outra opção então a gente tem aí o 8x11 que são esses da bisnaguinha a gente tem a coleira e a gente tem o oral também que é o comprimidinho a gente tem essas três opções o oral acaba que pra dermatite alérgica não é o mais indicado ele ajuda só que o carrapato e a pulga vai ter contato com a pele do seu animal ele vai morder e no que ele morde ele vai desenvolver essas reações alérgicas o que fica a pele do seu animal vai ficar uma pele cheia de pipoquinha pode ficar cheia de pipoquinha mas principalmente é as áreas que tem pouco pelo você vai observar mais aonde é perto do bumbum é na coxa é na barriga é no pescoço também que é onde que eles conseguem fazer aqui coçar é onde a pata do seu animal consegue mais ter contato onde ele mais coça vai ter uma coceira muito forte ele vai ficar o tempo inteiro se coçando você vê o seu cachorro o seu gato ele tá coçando ele tá coçando ele tá coçando pode espetar aí ele vai ter essas áreas de sem pelo vai ficar ou com pouco pelo ou sem nada de pelo vai ficar aquela pele vermelha vai ficar cheia de pipoquinha e no que ele coça ele vai ferir a pele no que ele vai ferir a pele vai infeccionar a pele aí vai aparecer outro problema vai ser uma infecção de pele que a gente vai ter que tratar junto por isso que é bom a gente prevenir pra não chegar a ferir a pele do seu animal aí vai contaminar onde que tá ferido onde que tá machucado e vai causar uma infecçãozinha de pele se caso o seu animal continuar coçando e aquilo ficar pra às vezes dois, três meses sem fazer controle essa área pode ficar escura porque tanto coçar a pele vai desenvolver é uma nem que se fosse como se fosse uma resistência só que aí vai ficar sem pelo vai ficar grosso vai ficar feio e aquela pele não vai estar saudável é uma outra operação que pode aparecer com o tempo aí a gente tem que tratar tirar as pulgas que é o principal e tratar a pele dela também que o seu veterinário vai te indicar os medicamentos que ele vai precisar conforme o como ele estiver lá no momento ele vai analisar e vai te falar mas é muito importante a gente tirar essas pulgas que é ela que tá causando então a gente tem que tirar o vilão da história que é a pulga e o que é o carrapato doutor eu vou pedir pra você passar suas redes sociais e o seu telefone de contato porque eu tenho aqui a Daniela o Roque a Marlene o Fábio a Isabela a Regina tá aqui também a Cris a Bianca o Mauro a Kelly todos fazendo perguntas pro senhor e aí passando sua rede social é claro que as pessoas vão entrar em contato com o senhor né e nesse caso também acompanhar as dicas que o senhor dá diariamente lá nos seus stories do Instagram ou do WhatsApp doutor qual é seu telefone e qual é e qual é o arroba do seu Instagram então gente o meu Instagram é MV de Médico Veterinário Alexandre P Silva tem de fato Alexandre P Silva e o meu telefone anote aí é 997 82 86 05 você pode entrar em contato comigo tanto no Instagram quanto no WhatsApp se você tem alguma dúvida sobre como fazer o controle no seu ambiente da sua casa ah eu moro em apartamento ah eu moro eu tenho quintal na minha casa como é que eu faço doutor o que que eu compro qual remédio que eu uso e manda mensagem que a gente conversa ah meu cachorro meu gatinho tá desse jeito e manda mensagem que a gente conversa lá que a gente vai buscar o melhor pro seu animal e pra sua casa também combinado doutor até terça-feira que vem aqui no Momento Pét do De Tudo Um Pouco até terça-feira que vem gente tchau tchau a participação do médico veterinário Alexandre Silva aqui no